Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal da Barbários. Já começa deixando o like aí pra gente, se inscrevendo no canal e ativando o sininho. Hoje eu tô aqui com esse meu aeromodelo. Há muitos anos atrás eu voava de aeromodelo, fazia muitos anos que eu não voo. Acho que tem mais de 10 anos já. E minha mãe tava se desfazendo das coisas lá em casa e eu tinha esse aeromodelo guardado lá. O cara também poder tentar montar e voar com ele. Ele aparentemente tá tudo certinho, ontem à noite eu já peguei e carreguei as baterias dele, mas a parte aqui de trás ele tá quebrado, ó. Vocês derem uma olhada aqui no profundor dele, tá quebrado. Então eu vou tentar fazer um remendo com fita mesmo. Como ele é de isopor, ele é levinho. Acho que só com fita ele já vai se segurar no lugar e tentar ligar ele e fazer ele voar aqui dentro da Barbários. Então eu vou desmontar ele inteiro aqui agora, dar uma geral nele e ir lá pra fora tentar fazer ele voar. E longe do Brian, senão o Brian vai comer ele. A gente não tem cola de isopor, então a gente vai usar esses palitinhos pra poder segurar ali o profundor no lugar e usar a fita pra poder ajudar a segurar também. Acho que é o suficiente, que ele não faz muita força, não. João, conta pra gente, como que quebrou isso daí? Olha, provavelmente eu derrubei na primeira tentativa de voo. ou foi mal guardado. Parece os reparos do Nando. Deixa o Nando ouvir. Ô Nando, você tá grudando os carros aí com um palio de dente, fita isolante, cara. O detalhe é que esse avião é pra voo indoor, ou seja, sem vento aqui, vai sim. Mano, isso parece tão frágil. É isopor. Não, é tipo, sabe? Aquela apertada e errada, vai quebrar. Olha lá, vamos controlar as outras pilhas. Aqui, segura aqui, ali, qualquer coisa que você vai ver, né? Meio desbalanceado. Só tá precisando de um WD, mas tá bom. Acelera não, filho. Olha a altura que tava, deu certo, hein? Era pra ele tá segurando, ele soltou o veio de mim. Vem em mim, vai. Mexe aqui. Mexe aqui. Então, eu vou ter que te soltar pra ver se... Segura o veio de mim, não deixa ele vir em mim, né? Não deixa ele vir de novo, não. É só não acelerar, né, João? Não, mas eu vou ter que acelerar. Tá com teste, olha. Puxa bem, puxa bem. É, acho que eu descobri porque que ainda não tinha voado ele. Eu lembrei agora, ele veio sem funcionar. As asas, ele não tá virando pros lados. Vamos ver se consigo destravar. Se eu não conseguir destravar, eu desativo o leme dele. Eu só não vou conseguir controlar ele pra virar pros lados, mas talvez dá pra voar. Pronto, agora tudo funcionando, só ligar e tentar acelerar pra ver o que que vai dar. Pra organizar as coisas aqui, né? Fazer caber tudo dentro. O que eu achei da hora foi isso aqui, ó. De imã, né? Só um zima. Pelo menos se sair os parafusos fora que o João colocou, vai tá no imã aqui depois. O cara tem uma confiança de mim? Vai voar? Vai voar. Quanto tempo? Aí já comprei. O objetivo é fazer voar. Na corrida de longa duração. Esse tema é duro, né? O avião quer. Alguma coisa eu tinha que prender forte aqui, né? Porque isso aqui parece que pode desmontar. Mas o pior é que dá pra fazer um desse aqui. Tipo, se quebrar essa daqui, a gente faz um avião normal e usa os motorzinhos disso aqui. Você acha que você vai gastar quanto tempo pra conseguir fazer um avião? Tá louco. Você vai pegar um isopor e você acha que você vai modelar um avião? Não, vai fazer bem básico. Aquele tipo de papel mesmo. De pôr o motor nele? De pôr esse motor nele. Mas não de papel. A gente faz de isopor, entendeu? Usa umas fitas isolantes, umas fitas crepe. Não tem como dar errado, João. Você sabe disso. Vamos fazer um último teste. A primeira vez se encaixa o bagulho aqui em cima, certinho. Fechou? Uhum. Então, agora segura ele aí, pra ele não voar nenhum de novo. Sério? Não, já coloca a bateria aí pra dentro. Nossa, quero ver se... Só nervir se você for acelerar. Acelera aí. É. Agora vamos ver se vai voar, né? Bora! Bora! Depois eu vou ligar o carro que tem que dar uns arrasantes em mim, hein? Conseguiu arrumar aquele defeito? Aparentemente sim. Cadê? Quantos porcento de chance de voar? Não, se vai sair do chão, vai. Quero ver como que vai voltar pro chão isso daí. Pô, que legal, hein? Eu falei que não ia... Bom, foi legal pra caramba esse voo aqui. Olha lá, o jeito que estaciona o avião. É assim, ó. Ih, já era. Já era a hélice. Quebrou. Ah, por isso? Só por isso. Eu tenho uma hélice lá em reserva. Não, a hélice tá colada, olha isso. Tava colada. Quer dizer que esse avião você já tinha quebrado ele antes? Não, já veio assim de fábrica. Sacanagem. Vamos lá, vamos pôr uma hélice boa. Agora vai. Agora vai. Bora lá? Agora vai. Ô, João, isso tem que tá no concreto que é mais liso lá. O problema é que aqui tem mais área pra... É, só vamos fazer mais ali nos números ali, ó. Tem que ver se isso daqui vai ter força. Bora lá. É uma boa coisa antes de... Antes de cair. Antes de cair é melhor dar uma olhada. Calma, tô ajustando aí. Narra aí a decolagem. Ó, tô. Faz uma narração. Faz a narração da decolagem. João, pede toda a liberação antes aí pô. O espaço aéreo da Barbárias. Torre de comando. Torre de comando. Papa Mike Alfa pedindo autorização pra decolagem. Seguindo pra cabeceira da pista. Motor acionado. Pista livre. Ele não tem força pra segurar no ar. Faltou o vento, hein? Não, ele não tem força pra ficar no ar. O vento de frente, não faltou? Tá muito parado. Ó, o ventinho de frente levantava. Ele sobe e não tem força pra ficar no ar. Ele sobe e vai aqui, ó. Parece que elas pintam. Parece que tá amarrado. E capotou de novo. João, vi uma decolagem lançada lá de cima, hein? Seria legal. O Leandro quer ver dar errado, velho. Não, não funciona? Funciona. Acelere, ó. Solta o... Solta o... Sobe ali pelo escadinho, ó. Lança de lá. Bora lá. Olha lá. Tá vendo, Aron? Vamos lá. Lançamento do avião. Ó, eu vou acelerar tudo. Aí cê lança. Tenta lançar meio reto, tá? Ó. Eita, porra. O bagulho voa. Ai, meu Deus. Vai cair. Ó o porte, João. Calma, tô tentando regular ele. Ele tá torto. Ai. Tá vendo, Aron? Nossa. Ele voa mais torto que eu. Pô, rápido, velho. Só que ele só sobe, ele não desce. Tem que dar uma trimada nele melhor. E perdeu o controle. Meu Deus. Meu Deus. Ai. Que eu ouvi um crack lá embaixo. Cê ouviu? Eu ouvi. Ele perdeu... Eu acho que ele saiu do alcance do rádio. Ele virava e ele parou. Foi bom enquanto durou, hein? Ah. Vamo lá ver o... Vamo ver o estado dele lá, Aron. João, cê lembra aquela história da gente fazer um outro? Cô tá indo também. Eu acho que eu fui muito longe. Ó, mas tava muito perto pra tá muito longe. Ah. Ele é otimista, hein? Pelo tempo inteiro. Tô vendo meio torcido a carcaça do bagulho. Tô vendo. Nossa, pra um lado. Abro pro outro. O avião tá fazendo uma curva tão fechada ali que nós tá vendo a frente e a traseira dele ao mesmo tempo. Cara, a dele não perdeu o negócio agora. Eu acho que é só um pouquinho de cola. Hum. Era. Quebrou no meio. Não, calma aí. Vamos pôr uma cola e vai... Vamos, vamos. Acho também que foi só... É só funilaria. Vamo lá fazer a funilaria dele e deixa eu desligar a bateria. Pra ele sair depois. Ih, quebrou a hélice. Só tinha... Ixi, cadê a tampinha da hélice também? Não, tava sem. Não, a tampinha tava sem. Bom, o voo foi bom. Curto. Hein? Foi curto. Entrou em parafuso. É. Eu fui pensar positivo, gente. Tinha ninguém aí dentro do avião. Podia ser pior. Podia ser pior. Podia ter uma família. Não caiu na cabeça de ninguém. Bom, vamos tentar arrumar, gente. Tenta fazer uma hélice dessa. Pega a outra que sobrou, cola. Tem algum drone aí de drone? Pode ser uma hélice de drone. Não tem? É uma hélice de drone. Qualquer coisa? Ratão, imprime uma hélice dessa aqui pra gente, ó. É. Tem caso lá. E dicas? Não compra esses aviões na Xing Ling, qualquer nome ali, Babá, não. Wish. Wish. Wish é o melhor. Essas coisas não... Voa, boa. É. Mas só pra cima. Ele não volta. Barato sai caro. Ó, a decolagem foi boa ali. A decolagem foi boa, hein? 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 O Thiago é piloto de aeromodelo. Ele ficou quietinho, não falou nada pra não ajudar a gente. Agora que quebrou, ele vai arranjar uma hélice pra nós. Ele é aeromodelista? Ele é. Mas a hélice tem lá na sua casa, é isso? Eu acho que eu tenho. Então vamos lá, achar uma que cabe já. Eu tenho a outra lá que quebrou antes. Meninão, acabei de ter a ideia do que que a gente vai fazer com esses restos desse avião. Primeiro a gente vai tentar arrumar ele e dar uma voada. Depois sabe o que a gente vai fazer? Quebrar ele de novo. O nosso robô pra bater no ratão. Ele não vai ter um motor forte no robô desse nunca. Esse motorzinho é bem forte. Não é forte o suficiente pra manter o avião decolando, mas é forte. É porque ele é grande. A gente só tem que fazer uma arma muito boa no nosso robô também. Colocar uma serra elétrica nesse motorzinho. E fogo. Vamos fazer ele guspir um pouquinho de combustível e ter um paisquinha na frente. Na hora que relar a gente põe fogo no robô dele e só fica... Não precisa nem bater. Só molha ele muito de gasolina e tal. Fogo. Depois é só correr. Gostei. Gostei. Nosso futuro robô. Ele vai ter mais uma vida ainda. Vamos tentar fazer mais um voo. Depois vai virar um robô. Já vão mandando os nomes pra esse robô nosso. Lembrando que ele vai ter um motor muito forte. Vai cuspir gasolina e vai ter um negocinho de choque na frente. Como que vai chamar isso aí? É tipo um escorpião. Um escorpião. A gente pode fazer um negócio de gasolina assim ó. No formatinho do escorpião. Buspindo lá pra frente. Só temos que fazer direito pra gente não jogar gasolina em nós. Vai ficar bom. Não tem como dar errado.